E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e tô aqui, por exemplo, com o Realme GT 2 Pro, com o Xiaomi 12 Pro, com o P50 Pro e as pessoas me perguntam se agora é hora de comprar, aproveitar que o câmbio baixou bastante, o dólar tá barato, ou esperar o 11 do 11. E este ano especificamente, eu não esperaria o 11 do 11 se eu fosse você e neste vídeo eu vou contar pra vocês o porquê. Então se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa o seu like e bora lá! Galera, aí todo ano temos o 11 do 11, tem um outro dia que é o 11 do 11 chinês, beleza, promoções aí de novembro. Todo ano temos essas promoções e elas realmente são boas. Ano passado não foi tão boa assim, mas não é culpa do AliExpress, o câmbio nosso que tá zoado. E no ano passado tava bem mais caro do que tá hoje, por exemplo. Então o Realme GT 2 Pro hoje tá com um dos menores preços que ele já esteve. O Motorola Edge 30 Pro chinês, ou o S30, tá com o melhor preço que ele já teve, porque o dólar tá bem abaixo, o dólar tá 4,80, 4,85, tá nessa região hoje. Só que mês passado tava 5,30, então é uma flutuação bem forte no nosso câmbio. E este ano especificamente, 2022, temos aqui de 4 em 4 anos no Brasil as eleições. E independente de quem ganhe, o comportamento do dólar é muito imprevisível. Na verdade é previsível que ele vai se comportar zoado em setembro, em outubro, setembro, novembro desse ano. Se liga o que aconteceu em 2018, isso não é culpa do candidato A ou candidato B, não importa se ganhe um ou outro desses que vocês sabem. Porque olha só, janeiro de 2018 tínhamos um dólar a 3,17 e até ali junho, beleza, abril, maio, junho, até sobe, mas é uma avaliação pequena. Só que daí chega julho, agosto e setembro, temos os debates e em outubro por fim a eleição. E nesse momento de incerteza, de insegurança, de instabilidade, de briga, né, entre uma parte e outra. É normal, os dois querem ganhar e farpa de um lado e farpa do outro e briga no congresso. O dólar varia muito, foi a maior variação. Entre ali agosto e outubro o dólar subiu muito. E depois até que voltou um pouco em novembro, mas bem acima do que ele estava de janeiro a abril. Então eu acho que agora em maio 4,80 dólares não temos aí, segundo analistas, esses especialistas, é uma projeção de que ele baixe muito mais que 4,50 no máximo. Só que na eleição é muito provável que ele suba. E assim, vamos supor que o dólar caia. Ele vai cair de 4,85 para 4,60, não vai dar tanta diferença na sua compra. De 3.200 reais vai pagar 3.115 reais. Só que se ele subir para 5,50, 5,60 e buscar a máxima que ele já teve, que foi lá uns 5 e pouco por causa da eleição, por causa desse cenário de A contra B, de briga, de ruptura, no 11 do 11, provavelmente, esses celulares, mesmo que eles abaixem o preço em dólar, se o dólar voltar a subir 1 real quase, que ele já esteve acima no começo desse ano, no final do ano passado, teremos aí o celular mais caro do que ele custa hoje. Então eu acho que agora é realmente um momento de promoção no AliExpress. Final de semana, principalmente agora que o dólar não varia aqui no nosso mercado interno, porque a bolsa não está aberta, eu acho que é a hora de comprar com o menor preço aí, provavelmente, do ano. Ah, José, estou vendo esse vídeo daqui a uma semana e baixou mais 5 centavos. É isso que eu falei. Pode até ser que ele varie para baixo agora, 5, 10, 15 centavos não mudam tanto assim na sua compra. Agora, se você for gastar 1.000 dólares no P50 Pro e ele subir 1 real por dólar, aí sim, 0,80 centavos, que tem chance. Eu te mostrei aqui o do último ciclo eleitoral. E se você colocar aqui cotação mês a mês de 2014, é a mesma coisa em 2014. Não importa quem ganha, é sim que este período realmente é um mês ruim. Assim, em 2014 o dólar estava de 2,21 ali na média e no final do ano ele já foi para ali, mesmo com a reeleição de quem estava lá, para 2,40 e poucos, 2,50 e poucos. Em 2010 é a mesma coisa, em 2006 é a mesma coisa. É um momento ruim do dólar perto da eleição. Então, eu não esperaria pelo 11 do 11 fantástico em 2022. Pode ser que aconteça, pode ser que o dólar bata 3 reais. Não pode, mentira, não vai acontecer isso. 11 do 11, pode ser que seja o mesmo preço de hoje, talvez um pouquinho mais barato. Só que eu acho que está tudo muito barato agora, o Moto Edge 30 Pro, o S30, o Mi 11 Ultra por 3.500 reais. Vários celulares aí bacanas, o GT 2 Pro, o Mi 12X, o Mi 12 normal, o Mi 12 Pro, o IQ IQ 9 Pro, o IQ 8 Pro, o Vivo X60 Pro Plus está com preço bacana e é um baita celular. O POCO F4 GT está com preço bem bacana. Então, eu acho que agora é uma ótima hora para comprar, porque esse ano tem eleição e eu não esperaria que o 11 do 11 esteja tão melhor que hoje, por esse receio dessa flutuação exagerada do dólar que nós temos no final do ano da eleição. Então, ganhando o A ou ganhando o B, logo depois da eleição é um momento de transição do governo. Pode vir aí farpa, briga, promessa escrota, falar umas coisas esquisitas, fazer coisa esquisita, coisa que quem é reeleito tem uma margem aí para fazer mais cagada. O outro, a opção, já fez bastante carga. É complicado. É um ano tenso aqui no Brasil, é um ano complicado, o dólar varia muito por causa do nosso mercado interno, dessa relação interna, dessa ruptura que temos. Eu não esperaria o 11 do 11 se eu fosse você. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o dólar vai baixar ainda mais e que os solares no Aliexpress vão ficar mais baratos daqui para novembro? Ou você acha que realmente agora é um horário, é um tempo bom, um dia bom, uma cotação do dólar boa para comprar? Eu acho que agora é a hora, isso que eu queria falar. Eu acho que é uma hora boa agora, qual que é a sua opinião? Me diga aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa o seu like. Eu espero ver você nos próximos vídeos, hein? Valeu!